E aí Boa, começou? Fala galera, aqui é mais um vídeo do canal... O Doce Blano O Doce Blano E eu tô aqui pra gravar uma gameplay aqui De Minecraft Que me ama de Hardcore Vocês podem ver que eu tô sem mouse Por isso que vai ficar um pouco mais complicado E esse computador aqui não é muito bom Então vamos lá É impossível jogar Minecraft sem mouse Façam isso, daqui vai ser o desafio do canal Kodoblanos 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 Tentem jogar Minecraft Sem mouse e num computador Que você tem com GFPS Fps 11 ou 8 Em 1.5.2 Vai, faz o teste Ou sei lá Explode Em Hardcore também Tá Eu preciso de comida Vamos fazer Tem madeira Tem Hum Hum Esse vídeo eu ia não tiver postar Porque a internet não é muito boa Então Vamos lá Jesus Cristo Jesus Cristo Mas eu que largado Vamos lá Vamos lá Essa filetinha espalha Aqui A filetinha A filetinha É assim que o Venom faz os craftings dele É verdade Se você for ver ele é muito lerno E não sabe apertar shift Ai Pagou total Tá chovendo Deus Cara, eu sou muito inteligente Sabe que eu podia ter pego cogumelo E E E E Tá vendo como é lagado? Se quebrar um vem dois Deixa eu fazer umas coisas aqui Esc Options Configurações de vídeo Aqui tá em rápido Não quero rápido É Rápido Longo Tá em longo Nem a pau que eu vou jogar aqui Normal Curto Mínimo Equilibrado Aqui FPS Põe tudo isso daqui no mínimo Visão off Aqui Movimento Visão off Cadê? Aqui Ah Movimento na visão Nuvens off Zorv Cadê? Nuvens off Pera aí Movimento na visão Off Nuvens off Zorv Nenca aqui Off Isso daqui? Ah Off Partículas Vínio Partículas todas Resolvidas Vínio Vamos ver se agora vai ficar um pouco melhor Como é esmarecido quando a gente fala Você desatimou Ó Cadê minha casa? Nossa Senhora Jesus Cristo Como isso daqui é bom Ih Não tá mexendo Ah Tá mexendo assim Vira 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 Ah peraí Est Options Cadê? Em Pou isso daqui No máximo F11? Pra que F11? Ui, Jesus Deixa eu... Peraí Então, esse foi o vídeo Like favorito Se inscreva Se você tem algum amiguinho Tchau